Quando a gente vai ver, poxa, quem eu sou, o que eu tenho, o que eu posso fazer, eu lembro desse meu passado de produção. E a ideia que surgiu foi, bom, vamos gravar um álbum para promover e levantar recursos. Tá, entendi. E aí a gente grava um álbum bem, assim, bem caseiro mesmo, literalmente, feito na casa. Na época, o Gustavo Soares ajudou a gente. E era algo bem assim, bem simples. Gustavo, esposa da Nívia. Isso, esposa da Nívia. E aí, mais um trabalho com uma graça, perceptível. E por conta desse trabalho que nasceu... E o primeiro trabalho que chamou Livres para Adorar. Livres para Adorar. Inclusive, é uma sugestão da minha esposa, que a gente estava vivendo na nossa época um tempo... Eu acho que a gente estava até trabalhando essa temática de ser livre para adorar, então ficou, né? Livres para Adorar. Muito bom. E depois desse álbum, esse álbum acaba atravessando as barreiras locais. E foi algo caseiro e independente. Não, totalmente. Vocês fizeram, lançaram, foram atrás para divulgar. Vamos vender, vamos levantar recursos para... Então a ideia era, vamos levantar recursos para ajudar as crianças do Nepal. Exato. E aí, houve graça e depois de um ano e meio, eu lembro, mais ou menos, a nossa primeira viagem foi em novembro de 2006. Tá. Um ano e meio, mais ou menos, depois de ter sido lançado. A gente fez a nossa primeira viagem por conta do álbum, mas a gente entendeu a missão por detrás dessas viagens, porque para onde a gente ia, a gente proclamava o Evangelho, proclamava essa chamada... Foi onde essa primeira viagem? É... Na minha memória, está assim, está entre Tocantins ou BH. Tá. Tá. E era para uma igreja ou não? Ou foi igreja ou foi um encontro de igrejas. Tá. E aí você vai, a primeira vez, com a banda e tal, e já entendendo essa... Eu acho muito legal quando a banda, a música, ela tem, assim, mais objetivos, né, junto, né? Sim, sim. Então você tem... Claro, nós vamos lá para adorar. Aham, sim. Levantar o nome do Senhor através da música. Sim, sim. E aí praticamente todas vão fazer isso. Mas aí, pô, a gente pode ter um projeto evangelístico ali também. Sim. Mas a gente pode captar recursos e fazer isso aqui também. Então, isso é muito legal, né? Quando você consegue ter mais objetivos. Essa palavra que é bem de hoje, né, a palavra influenciador, né, que vem mostrar de fato um instrumento que nós temos diante de nós e, por conta disso, uma responsabilidade. Para que eu vou usar isso, então? Sendo ministro, embaixador, essa é a nossa primeira identidade. A gente não é músico, artista primeiro, né? A gente é embaixador, a gente é filho de Deus em primeiro lugar. E essa identidade é sobretudo de qualquer outra identidade. É. Então eu sou filho e, sendo filho, se eu sou filho e músico, o que eu posso fazer? Fazer com esse instrumento. Para que com isso o Senhor receba a glória, honra e louvor. Entendi. E aí, vocês continuam e aí vai vir o segundo álbum. Isso. Aí o segundo álbum... E isso começa a ganhar uma outra proporção. É. E o segundo álbum, ele é inspirado num casal de missionários, outro casal de missionários, só que ali de Moçambique. E com eles eu passei uns 100 dias ali aprendendo e vendo lá em Moçambique. Isso também lá por volta, naquele período, 2005. E, na época, esse casal cuidava de mais de 4 mil órfãos, porque Moçambique tinha passado por guerra civil, tinham muitos órfãos. E uma das coisas que eles diziam é que era para eles receber a todos os órfãos que fossem enviados e que sempre haveria o bastante. E eu vi isso ali. Eu vi. Era só comprovar, de fato, que a criança era órfã que eles recebiam. Não fazia conta. Não fazia conta e o Senhor supria. E eu lembro que, desde a minha conversão, quando as pessoas me perguntavam, eu tinha uma convicção de que trabalharia com crianças, com órfãos, com crianças desassistidas. Tinha isso no meu coração. Queimava. Queimava. E isso, fervendo, 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 vou para Moçambique, vejo o trabalho, vejo essas declarações. 100 dias. George Miller também, outra grande influência. Foi outro também que tem inúmeros testemunhos, o orfanato dele. Volto, então, para o Brasil e vamos fazer. E a mensagem, o segundo projeto, então ele nasce para apoiar, para sustentar, para ver esse orfanato, esse trabalho com as crianças nascendo. E nasce em 2006, que é o Livre Ser, um projeto voltado para as crianças em situação de alta vulnerabilidade. E a minha esposa, como a gente estava falando agora no almoço, a área dela é de exatas. A coisa dela é número. Planilha. Gestão, planilha, é com ela. Eu fico no lindo, lindo, lindo. E ela está ali, vendo os números. E foi muito legal, porque no primeiro ano, imagina, a gente não tinha recursos, a gente não tinha experiência, o que a gente tinha era a convicção de que havia um Deus que amava aquelas crianças mais do que a gente. E por conta disso, ele haveria de suprir, ele haveria de cuidar. Era assim, a gente passou o primeiro ano assim, compra todo ele. De 15 em 15 dias, a gente precisava de um milagre. Por quê? Trabalhar com crianças é muito desafiador. Onde era? Era ali na zona norte de São Paulo, a princípio. Começou ali, na primeira casa. E trabalhar com crianças é muito desafiador, porque precisa de gente 24 horas por dia, 7 dias por semana. 7 dias a semana. Então, você precisa ter profissionais... Não há momento que possa ficar desassistido. É, não tem. E tem que ser gente... De confiança. Técnica. Tem que ser gente, exato, não só de confiança, mas que sabe o que está fazendo. Então, a gente tem essa responsabilidade até mesmo diante das autoridades. Por lei, né? Por lei. É um trabalho custoso, totalmente independente. Imagina. Então, a cada 15 dias a gente precisava de milagres. Era o aluguel, era a luz, eram os assistentes sociais, os psicólogos, as cuidadoras, os salários. E assim, era... Ai, Ju, terça-feira. É a Lucas Flamengo. É, terça-feira, tem que entrar não sei quanto. E eu, lindo, lindo. Entrava assim. Entrava no domingo. Entrava na segunda. Sabe? É quinta-feira, quarta, entrava. Era o ano inteiro, assim. E a impressão que a gente tinha é que Deus estava largando a gente. E a impressão que a gente tinha era... Sabe aqueles jogos de basquete? Sim. Quando está lá, 99 a 99, ou 101 a 99. E para ganhar tem que fazer a cesta de três. E ele está lá no ar e cai, né? E o sino lá toca e o time vence. E parece assim, que a gente viveu aquele primeiro ano. Mas era uma escola de confiar, né? Exato. Porque esse fudeus que manda na quarta poderia ter mandado o mês passado. Sim. Mas é uma escola de confiar. É a escola do Maná, né? É, sim. Tanto é que, se não fosse essa escola, a gente não teria ido para o Biauí em 2013. Porque a gente olhava para trás. O senhor nos ensinou a confiar. E quantas crianças eram ali? Em São Paulo, por conta das leis, só podia ter 20 crianças por casa. Às vezes tinha mais, por conta das demandas. Mas era essa capacidade das crianças dentro desse sistema, dentro desse regime de cuidado. Legal. E foi assim, então. Aí nasce o livre ser. Aí nasce o livre ser. Obrigado. 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 Obrigado.